E aí pessoal, estamos aqui com o nosso técnico Ítalo, ele está aqui começando esse equipamento né Ítalo? E isso, é uma placa mãe, é uma Sabertooth da Asus, um pouco mais antiga né, da modelo que funciona os FX, o cliente disse que ele estava utilizando ela e aí ele deixou, entrou em modo de espera, depois ele foi ligar e ela não apresentou mais imagens. Ele mandou aqui com a gente, ele não mandou o processador e a memória dele, mas aqui com a gente deu para ver o problema, vou mostrar aqui, ela liga, fica aqui usando erro de CPU, fica aceso esse LED da CPU e não apresenta imagem, aí fica sempre assim. A gente está usando uma plaquinha de teste aqui, eu não sei se ele tem erro LED de memória, que tem alguma mudança nesse sintoma, mas esse é o sintoma. Bom, ela tem alguns componentes que estão esquentando mais, não sei se é mais do que o normal, às vezes esse modelo ele esquenta bastante mesmo, mas eu vou comparar isso aqui, vou verificar se tem algum aquecimento fora do normal primeiro. Vou fazer isso injetando tensão, vou pegar ela ali na minha mesa, vou fazer as medições básicas para ver se algum desses terminais aqui está em curto, se nenhum dedo estiver em curto, é possível que a bisse tenha sido corrompida. E aí, então, medindo aqui o 12V dela, então se os 12V daqui está bom, o daqui também vai estar, aqui também tem 3V e 5V, então 3.3, 5, 12V, todas as tensões principais dela, estão sem resistência, então é bem possível que seja um problema de biose, vou fazer a regravação dela, vou pegar do site do fabricante mesmo, que essas placas manhã os fabricantes fornecem a biose para a gente, e aí eu vou fazer outros testes. Como estamos, Ito? Bom, fiz a regravação de biose, foi bem fácil, porque o chip é removível, deixa eu mostrar aqui ele. E depois da regravação de biose, o sintoma não mudou. Essas aqui, infelizmente, quase todas têm problema na solda desse componente aqui, que é a ponte norte, ela é responsável pelo controle de algumas coisas, inclusive a PCI Express aqui principal, e geralmente quando acontece o problema nessa parte, e ela tem todas as tensões, no caso dessa aqui ela tem tudo, está tudo funcionando entre aspas, mas só não dá em margem e o problema não é biose, geralmente essas 990FX, o problema é, costuma ser a ponte norte, geralmente é a solda, é bom, é, a gente dá sorte de muitas vezes, né, ser a solda, mas tem vez também que é o próprio chip, esse chip hoje em dia já não se encontra mais, antigamente a gente até achava, mas ele já está ficando bem antigo, esse modelo, então, é, a gente vai fazer a troca da solda, se não resolver a gente vai ter que procurar o chip, para ver se tem alguma unidade da GTEC, por sorte. O chip de BIOS é esse aqui, ele é removível, dá para puxar com a mão, então, foi, a gravação de BIOS não teve segredo nenhum, tem, tem um arquivo no site da ASUS, mas não mudou o sintoma, a gente vai fazer a troca da solda BGA desse chip aqui. E aí, então? Bom, aqui já é o chip de vídeo com a, o chip ponte norte, com a solda trocada, né, eu estou aqui fazendo o alinhamento dele na placa, com a mãe, olhando aqui qual que é o pino 1, e eu vou fazer aqui a solda desse componente, para verificar se o sintoma vai mudar. E aí, então? Bom, eu já fiz a troca, ainda não testei, troquei a solda do equipamento, do chip GPU, do chip PCH, né, eu já vi que ele acendeu ali e apagou, a fonte desligou, vamos ver aqui. Aparentemente, mudou o sintoma, e eu suponho que esse chip, pode ser que esse chip aqui, esteja danificado, porque a troca da solda BGA, não costuma fazer com que ele pare de funcionar. Então, pode ser que tenha sido o último suspiro dele, né. Vamos tentar sujo. Eu vou tentar sem a placa de vídeo aqui, para ver. É, ele tenta ligar uma vez, e desliga. Tirar a remota, tira o processador, desliga ela. Então, nesse caso, infelizmente, a chance de ser o chip Ponte Norte é muito alta. Então, a gente vai ver se a gente encontra esse chip para fazer a troca. É difícil encontrar. Mas, a gente vai verificar se a gente consegue, verificar as duas unidades, ver se a gente consegue fazer a troca dele. E aí, pessoal, começando mais um vídeo aqui com o nosso técnico Ítalo. Qual equipamento que você está, Ítalo? Essa é uma placa-mãe Gigabyte A320M. O defeito dela, essa aqui a gente nem precisou testar, porque já no lançamento já deu para ver que ela está em curto. Se a gente ver aqui, tem continuidade com terra dos dois lados aqui. Uma resistência na linha de dois volts. Então, ela está com esse problema aqui. Nesse caso, se conectar uma fonte, vai entrar em curto. Dependendo da fonte, pode até derreter o cabo da fonte. Então, por isso, a gente sempre tem que medir antes de testar. E eu vou desmontar, fazer uma limpeza para eu poder fazer uma análise visual, porque ela está bastante suja. E aí, a gente segue para a série. E aí, Ítalo? Bom, eu já comecei aqui. Já fiz uma limpeza mais ou menos para conseguir enxergar como está a placa. E pela análise visual, eu não encontrei nada de muito estranho. Até poderia limpar mais para eu olhar com mais detalhes, mas como curta nessa linha, nessa região aqui, eu não encontrei nada de muito estranho. Eu já injetei tensão. Essa região, ela funciona com 12 volts. Dá para ver aqui que eu tenho 12 volts injetado. Configurado ali, mas assim que eu coloco na placa, a tensão morre e sobe a corrente. Então, está em curto aqui nessa região. Se verificar aqui, dá para ver que tem dois MOSFETs que estão esquentando mais. Três, na verdade. Tem esses dois e esse aqui, que também está esquentando. Dá para ver com o álcool, que o álcool evapora muito fácil. E a corrente ainda está baixa. Não preciso colocar mais do que isso. Então, agora eu vou fazer uma edição manual. Eu vou medir todos esses MOSFETs. Vou verificar se algum deles está em curto. Aí eu vou retirando eles até a resistência sair dos 12 volts. Como estamos, Ítalo? Bom, detectei o curto. Era nesse MOSFET dessa região aqui. Ele está aqui já fora da placa. Eu vou mostrar aqui como que ele está. Olha aí. Ele está em curto. Esses três primeiros pinos, eles podem ter continuidade nesse modelo de MOSFETs, mas não pode chegar no quarto. Se a gente comparar com o outro aqui, na placa, os três primeiros, eles têm continuidade. Mas o quarto, ele não tem. Ele não pode ter essa continuidade. Então, eu troquei ele. Eu recoloquei esse do lado, né? Que eu tirei para facilitar. Eu também troquei o driver. Porque o driver, ele faz o controle dessa fase. E muitas vezes a gente troca ele e acaba queimando de novo por conta do driver. Então, nesse caso, eu troquei o driver. Depois que eu tirei o componente danificado, a gente me diga aqui de novo. Não temos mais curto nos 12V do equipamento. Então, tudo indica que após isso o equipamento vai ligar. Mas antes de ligar na fonte, eu vou injetar 12V para ver se não vai ter outro curto secundário aqui. Agora, ele não mata mais a minha tensão de 12V. Ele mantém os 12V e tem um consumo baixo. Provavelmente porque a placa não está ativa. Mas tudo indica que depois da troca do MOSFET aqui, é bem possível que tenha dado certo. Eu vou montar ali e vou testar. Deu certo, Ítalo? Bom, retiramos o curto da linha de 12V, o equipamento voltou a ligar. A gente ligou, colocou a nossa placa de vídeo, apresentou a imagem normalmente. A BIOS está resetada, né? Provavelmente ele desligou forçadamente várias vezes antes de entrar em curto. Mas tudo indica que deu certo, tá? A gente vai primeiro iniciar o nosso sistema aqui nessa placa-mã. Com o nosso sistema a gente vai fazer os testes completos. A gente vai deixar bastante tempo ligado também por questão das 12V. A gente não sabe como que ocorreu. A gente não sabe se os overclock nesse processador sobrecarregou o uso dessa fase ali. A gente não sabe o que aconteceu. Então a gente vai deixar bastante tempo interessante de liberar. Mas nesse caso aqui, bem possível que tenha dado tudo certo, né? Porque o componente em curto a gente já trocou, que era o MOSFET. A gente inclusive trocou o driver em adição para, caso ele também tenha problema intermitente, que ele costuma voltar, fazer com que o MOSFET se estregue de novo. E o equipamento voltou a ligar e apresentar a imagem normalmente. Que skirtsu. O SEGORITE O SEGORITE O SEGORITE A SEGORITE O SEGORITE O SEGORITE Obrigado.